Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Volney. Essa é a primeira vez que eu faço um vídeo dessa forma e eu pretendo ser muito rápido e ir direto ao ponto. Afinal, vale a pena ou não vale a pena participar do fundo de criadores para o TikTok? Primeiramente, o que é o fundo de criadores para o TikTok? Nada mais é do que um fundo que o TikTok disponibiliza para pagar criadores dentro da plataforma. É importante lembrar que esse fundo ainda não está disponível para criadores brasileiros que moram no Brasil, tá bom? É um fundo que está disponível apenas no momento para alguns países como Estados Unidos, a França, a Espanha e tem mais alguns outros países na Europa. E quem pode participar desse fundo de criadores? Tem alguns requisitos que você tem que seguir. Entre eles são ter no mínimo 10 mil seguidores, ter tido 10 mil visualizações nos últimos 30 dias nos seus vídeos e ter uma conta que cria conteúdos originais. Agora eu vou explicar como eu consegui entrar para o fundo de criadores e explicar um pouquinho o que aconteceu comigo. Por que eu acho que não vale a pena? Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu só consegui entrar porque eu estou aqui nos Estados Unidos e aqui está disponível esse fundo de criadores. Então, eu fui lá e me inscrevi. E aí, no momento que eu me inscrevi, eu já percebi que o TikTok caiu. Começou a diminuir as minhas visualizações. Vídeo que eu postava antes, eu tinha tido vários vídeos virais já e tal. E depois disso, depois que eu me inscrevi, cara, tinha um vídeo assim que estava lá por uma hora, por exemplo, e tinha 20 visualizações. Vídeo que tinha 5 likes. Coisa que nunca tinha acontecido comigo nem no começo, quando eu entrei no TikTok, que não tinha nenhum seguidor. Hoje eu tenho 99 mil seguidores no TikTok. Às vezes acontece um vídeo viral, às vezes acontece... não acontece, entendeu? Porém, com certeza, eu percebi que a plataforma, a partir do momento que ela passa a te pagar, ela diminui muito a sua visualização, o seu alcance, entendeu? No meu caso, é só eu pagando 12 centavos em dólar por cada mil visualizações. Vale a pena ou não vale a pena? Se você é um criador que está começando, é um criador que tem menos de 100 mil seguidores, eu vou falar que não vale a pena. Não vale a pena porque o TikTok, ele quer pagar, mas ele quer pagar pra quê? Pra pessoas que estão criando conteúdos originais. Não pense que você tem 10 mil seguidores, você vai ali e faz uma dancinha e vão te pagar muita grana, você vai ganhar muita grana. Não. Ele quer pessoas que vão criar conteúdos originais pra plataforma, entendeu? Ele não quer pagar por conteúdo que já tem no TikTok. Ele quer conteúdo original e novo na plataforma. Então, essa é a minha experiência. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Compartilha de vocês também, se vocês já participaram, quem não mora no Brasil, se aconteceu o mesmo com vocês, se as visualizações de vocês também caíram. Comenta aí. Pode fazer pergunta também, que eu pretendo gravar mais vídeos como esse e vou tentar responder a todo mundo. Valeu, obrigado. Obrigado.